Falando um pouquinho sobre o governo do Jair Bolsonaro, a senhora que é apoiadora do presidente, queria saber como é que a senhora percebeu, analisou esses últimos episódios relacionados à caixa econômica. A gente está acompanhando mais relatos, foram feitos por servidoras e falando inclusive sobre a pressão para que elas não falassem. Eu sei que pelas redes sociais a senhora chegou a comentar sobre essa postura dos homens, com essa postura machista, com falas machistas, o assédio. Qual é o impacto disso na sua análise no governo Bolsonaro, na tentativa de reeleição dele? Isso deve dificultar, por exemplo, esse projeto dele de reeleição, esse último episódio relacionado à caixa? Eu não acho que esse episódio... Óbvio que as responsabilidades serão apuradas de maneira detalhada. Entendo que é um assunto do Ministério Público e não do TCU. Não vejo nenhuma competência do TCU para avaliar esse caso. Então, quero sim que as responsabilidades sejam apuradas. Mas, vamos dizer, em se constatando a veracidade, esse tipo de fato acontece em todos os ambientes, de direita, de esquerda. Quantas vezes eu não atendi alunas constrangidas por professores muito alinhados com a esquerda? Então, assim, eu não acho que isso seja algo que esteja alinhado... Tem a ver com ideologia. Isso tem a ver com essa dominação, com essa ideia de que os homens têm que se mostrar poder... Homens que, na verdade, nem merecem essa designação, entendeu? Eles têm que se mostrar poderosos, porque eu não gosto de generalizar. Eu não gosto de generalizar. Eu sou filha de um homem que sempre respeitou muito todas as mulheres e neta de um homem também que sempre respeitou. Então, eu não vou generalizar aqui. Agora, não acho que isso tenha a ver com esquerda-direita. Já vi assédios, já vi desrespeitos, já vi estupros perpetrados por pessoas de todo tipo de ideologia. Não ligo esse fato ao governo Bolsonaro. Não ligo. Agora, quando os apoiadores saem na defesa sem aguardar uma análise um pouco mais detalhada, acabam prejudicando o presidente, sim. Porque parece que coligam, que conectam uma pessoa à outra. Então, eu tenho falado para esses apoiadores. Gente, pelo amor de Deus, muda um pouco o comportamento, porque esse comportamento é que está afastando as pessoas. Esse comportamento exagerado... Por exemplo, ontem eu fiz uma postagem que eu entendo que o presidente Bolsonaro deveria receber o presidente de Portugal, porque não podemos confundir situações institucionais com questões eleitorais. Eu fui destroçada nas minhas redes com a frase nosso presidente tem razão, Bolsonaro tem razão. É um comportamento tão infantil como o dos petistas, que endeusam Lula. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa amadurecer, precisa sair desse lugar de reverenciar seres humanos, endeusar seres humanos. Mas nesse ponto, a senhora está falando até dos apoiadores do presidente Bolsonaro que fazem postagens relacionadas a esse caso, defendendo o presidente da Caixa. No entanto, e o silêncio do presidente Bolsonaro? Porque isso também é uma questão importante. O presidente da Caixa pediu demissão, segundo o que foi divulgado é isso, ele pediu demissão, não é que ele foi demitido, não houve nenhuma fala do presidente Bolsonaro em relação a isso. E o que a gente ficou sabendo é que esse caso já estava sendo investigado internamente na Caixa. Ou seja, será que o presidente Jair Bolsonaro tinha essa informação, não tinha, do comportamento do presidente da Caixa? Quer dizer, o silêncio do presidente Bolsonaro também não quer dizer alguma coisa, deputada? Eu imagino que ele esteja aguardando apurar. Eu imagino que ele esteja aguardando apurar. Porque o trato dele, eu tive um certo convívio com ele, não foi muito, mas eu tive. É um trato muito respeitoso. É engraçado, porque quem o vê à distância não tem ideia de como no dia a dia, pelo menos comigo, ele tem um trato muito respeitoso. Então eu imagino que ele esteja aguardando apurar. E essa coisa de pedir demissão, muitas vezes a pessoa é convidada a se retirar.